Olá, hoje é sábado, dia 29 de abril. Eu sou Dília Roriz e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Malmo. Ares, aproveite o sábado para eliminar tarefas pendentes, organizar as contas, decidir assuntos de família e da casa. Não será o momento de grandes extravaganças. O prazer estará nas coisas simples e nos gestos atenciosos de pessoas próximas. Valerá conferir novidades nas redes e nas mensagens, embora nada seja tão estimulante quanto se dedicar aos seus novos projetos. Touro. Sentimentos generosos, carinho e entusiasmo com o início de um novo ciclo darão sabor ao sábado. Curta o momento, invente uma programação diferente com os filhos ou com o par. Fique por dentro das notícias e reflita sobre a profissão e o futuro que você deseja. Plutão revelará uma vocação forte que você possui e ainda não sabia, o que poderá alterar objetivos e rumos. Gêmeos. Circule, encontre amigos, confira novidades e enriqueça seu repertório com informações e estimulantes. Conversas carinhosas e motivadoras manterão o astral em alta neste sábado. Aproveite também para refletir sobre seus planos futuros e novas tendências. Valerá fazer um balanço nos últimos tempos, avaliar perdas e ganhos, abandonar várias crenças e finalizar um ciclo. Câncer. O período da manhã será positivo para planejar o orçamento e investimentos futuros, fazer umas comprinhas e resolver coisas práticas. A partir da tarde, areje a cabeça com outros assuntos e dê atenção aos irmãos e às amizades. Ceder a preguiça e não fazer nada também será opção, principalmente se as responsabilidades estiverem pesando nesta fase de evolução da carreira. Leão. Cuide da beleza da imagem e visualize planos futuros com a lua em seu signo no período da manhã. A partir da tarde, foque nos assuntos financeiros e busque soluções práticas para viabilizar seus projetos. Se planejar direitinho, tudo dará certo. Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio para elaborar contratos e ajustar metas profissionais. Virgem. Se dá preguiça, durma mais, sonhe alto, solte a imaginação e visualize as mudanças que deseja nesta manhã. A partir da tarde, a lua em seu signo inspirará cuidados com a imagem, beleza e saúde. Foque nas suas coisas e não se envolva com complicações alheias. Notícias e conexões com pessoas queridas de longe despertarão emoções fortes e empatia. Libra. Atividade de grupo, participação no evento ou conexões agradáveis e estimulantes movimentarão o período da manhã. Amplie amizades e curta momentos inspiradores. A partir da tarde, nada melhor do que relaxar, dar atenção aos sonhos, alimentar a alma com sentimentos positivos e dar um tempo para a cabeça. A fase trará mudanças e nova conquista na carreira. Escorpião. Assuntos profissionais ocuparão a cabeça nesta manhã. Desenhe novos planos para o futuro e visualize onde quer chegar. A partir da tarde, a conversa vai rolar solta. Amizades poderão surpreender com um clima acolhedor, novidades motivadoras e apoio aos seus projetos. Tudo aberto também para se associar, renovar o ambiente social e iniciar relações num novo padrão. Sagitário. Notícias de longe, convite de viagem ou oportunidade de trabalho com pessoas de outra localidade levantarão o astral nesta manhã. A tarde, quebre a rotina, curta atividades ao ar livre, organize ideias e tome decisões de vida. Desejos de mudança ficarão mais fortes. Dê uma virada na sorte e se aventure em novas experiências. Capricórnio. Curta as delícias da intimidade nesta manhã. Troca de confidências com o par ou com alguém da sua confiança esclarecerá pontos que andam incomodando ultimamente. A tarde, aposte num bate-volta num lugar bonito e inspirador. Se não der para viajar, caminha no parque e confira a programação cultural da sua cidade. Música, arte e sintonia com a natureza alimentarão a alma. Aquário. Carinho, clima de romance no amor ou convites gostosos alegrarão o coração nesta manhã, que facilitará a expressão dos sentimentos e das vontades. À tarde, assuntos da casa, da família e planos de mudança ganharão uma perspectiva mais ampla. Você poderá encontrar ar coisas perdidas e dar destino aos objetos e roupas que não usa mais. Peixes. Dê um toque de arte na decoração da casa, explore seus dotes culinários, receba pessoas queridas ou reúna a família e curta um sábado sossegado e agradável. Detalhes farão a diferença em tudo o que fizer. Reencontros serão carregados de emoção. Valerá cuidar da saúde e diminuir o estresse mental com atividade física. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.